Uma boa noite a todos, hoje eu trouxe uma mensagem para vocês cujo título é assim, o Evangelho Adventista e abre aí a sua Bíblia em Apocalipse 14, versos 6 a 13 e nós vamos conversar essa noite sobre a mensagem adventista fundamental, as três mensagens angélicas que nós vamos ler hoje, elas são assim como que a ponta do iceberg existe toda uma estrutura enorme por detrás delas e as três mensagens angélicas são mais ou menos isso é aquilo assim que você se depara à primeira vista, ali está contida a mensagem adventista, mas ela tem um fundamento profundo nas três mensagens angélicas, você tem de fato aquilo que é a razão de existir dessa igreja e a gente ouve falar disso, mas eu não sei se a gente entende o que isso significa e essa noite a gente vai entender isso um pouquinho melhor então assim com a Bíblia aberta vamos orar para que Deus fale ao nosso coração Papai do céu maravilhoso e eterno, em nome de Jesus obrigado pela tua palavra Pai, obrigado porque ela está aberta essa noite e nessa noite queremos ouvir a tua voz Pai fala ao nosso coração em nome de Jesus Cristo, amém então Apocalipse 14 a partir do verso 6 assim diz a palavra do Senhor vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo dizendo em grande voz temei a Deus e dai-lhe glória pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo caiu, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite os adoradores da besta da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus então ouvi uma voz do céu dizendo escreve bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor sim diz o Espírito para que descansem das suas fadigas pois as suas obras os acompanham talvez se eu perguntasse para vocês o que é que mais te chamou a atenção nesses versos vocês poderiam dizer coisas diferentes alguns iriam focar nas imagens mais positivas adorar a Deus um evangelho eterno outros poderiam ser chamados a atenção no sentido mais negativo fogo e enxofre e pessoas sendo atormentadas aí cada um é que analisa o próprio coração aquilo que mais lhe chama a atenção agora todas essas mensagens elas são importantíssimas todas elas não só aquelas que são mais positivas mas também as que são mais negativas e a gente tem que parar para pensar em todas elas e essa noite nós vamos chegar um pouquinho mais perto da verdade do evangelho que Deus nos deu para pregar esse evangelho é chamado de evangelho eterno ele não começou hoje ele não começou em 1844 ele não começou na reforma protestante ele não começou nos tempos do novo testamento ele não começou com Moisés ele é eterno ele nasceu no coração de Deus portanto o evangelho adventista não é um evangelho novo surgido a partir de 1844 para preparar a última geração de cristãos que viverão sobre a terra essa não é a conclusão correta a respeito da identidade do evangelho que a gente prega ele não é novo ele é eterno além disso a gente pode concluir que esse evangelho eterno ele é a restauração da mensagem de Deus tal qual ela é por toda a palavra de Deus desde Gênesis até Apocalipse uma das grandes maldições do mundo cristão entre aspas cristão é essa ideia de pegar da Bíblia só o que lhe convém e negar o que não quer obedecer aí você vai para o mundo cristão e pergunta lá para o pastor pastor tem que dar o dízimo? sim está escrito aonde é que está escrito? está escrito em Êxodo está escrito em Gênesis está escrito em Malaquias está escrito em Mateus está escrito em Hebreus pastor tem que guardar o sábado? não porque isso é coisa lá do Antigo Testamento agora a gente vive no Novo Testamento não tem uma incoerência nesse discurso? quando fala do que eu quero do dízimo aí ok é a palavra de Deus é a verdade devemos seguir dê o dízimo mas quando a Bíblia fala lembra-te do dia de sábado para o santificar e isso vai implicar que você vai ter que procurar um trabalho que não trabalhe no sábado e isso é super difícil aí eu não quero obedecer e aí eu invento uma desculpa qualquer ah, está no Antigo Testamento eu não preciso obedecer ué mas lá no Antigo Testamento também está escrito para a gente amar o nosso próximo eu não devo obedecer? está escrito lá no Antigo Testamento lá em Levítico lá também no Antigo Testamento está dizendo que eu devo amar a Deus então eu não preciso amar a Deus porque é do Antigo Testamento é ridículo esse tipo de argumento ele é simplesmente um argumento desonesto e que agrada quem? quem não quer guardar o sábado? aí fica fácil certo? eu não quero guardar o sábado é super difícil conseguir um trabalho que não trabalha no sábado aí o pastor vem para mim e diz é do Antigo Testamento não vale ufa! que bom! posso trabalhar no sábado à vontade porque agrada a pessoa ela aceita agora ela não para para pensar nas implicações disso agora a mensagem que a gente prega não é nova ela é o Evangelho Eterno Paulo ele foi um dos grandes instrumentos usados por Deus na revelação desse Evangelho Eterno e é interessante Paulo chama esse Evangelho do Evangelho de Deus Romanos 1 verso 1 é o Evangelho de Deus ainda assim não foi Paulo quem inventou tal Evangelho e Paulo nem pregou esse Evangelho como significando que a sua mensagem fosse uma ruptura com a palavra de Deus já dantes revelada o que eu estou querendo dizer aqui Paulo pregou o Evangelho e através de Paulo chegou até nós muitas mensagens importantes sobre em que constitui o Evangelho inclusive é Paulo que nos adverte contra o engano do falso Evangelho do outro Evangelho é Paulo que nos diz agora nem por isso Paulo estava também trazendo uma mensagem nova que ninguém nunca tinha ouvido pelo contrário uma das características essenciais da mensagem do Evangelho é essa aí é a justificação pela fé e Paulo pregou muito sobre a justificação pela fé Ezequiel o que é justificação pela fé justificação pela fé é a realidade espiritual através da qual Deus pega um ser humano injusto e declara ele como justo esse é o processo da justificação é você pegar alguém injusto e apresentá-lo como justo como é que esse processo acontece pela fé pela fé isso é muito importante Ezequiel por que que é pela fé porque se nós formos analisar a nossa vida as nossas obras os nossos pensamentos as nossas palavras as nossas atitudes sob o padrão da lei de Deus que é a lei do amor todos nós seremos condenados como injustos e pecadores todos nós falamos bobagem pensamos bobagem fazemos bobagem bobagem eu digo pecado somos injustos quem sabe algum tipo de mentira algum tipo de fofoca algum tipo de vaidade algum tipo de orgulho algum tipo de violência algum tipo de moralidade sexual algum tipo de problema em relação a dinheiro em relação a mil coisas diante da lei de Deus nós estejamos injustos só que Deus Ele nos ama com amor infinito e Ele não quer nos condenar pela injustiça Ele quer nos perdoar nos purificar nos limpar nos justificar nos trazer diante dEle como justos e como é que Ele faz? primeiro de tudo para fazer isso Ele tem que pagar o preço Ele mesmo de todo o pecado é a redenção é o que Jesus faz é o que Paulo fala em Romanos 3 Jesus pega toda mentira toda vaidade todo orgulho toda podridão do pecado do nosso coração e lança e lança sobre si na cruz e sendo inocente paga o preço e quando Ele morre pelo injusto Ele adquire um direito e o direito é perdoar todos os pecados não é porque Ele passa a mão na cabeça do pecador e dizendo assim o que você fez não foi errado não Jesus nunca faz isso Ele diz o que você fez foi tão errado que para não te mandar para o inferno eu fui para a cruz por você entende a diferença? Jesus não está dizendo que o pecado é bom que o pecado é normal que o pecado não tem problema você fazer ele ou não Jesus não está falando nada disso Ele está dizendo o pecado é podre é imundo é horrível e condena a gente ao inferno mas eu não quero você no inferno eu quero você comigo para sempre nem que eu precise ir para o inferno por você e agora diante da redenção Jesus Ele nos oferece a justificação pela fé se nós crermos nele no que Ele fez na cruz por nós mesmo sendo injustos nós seremos justificados agora essa mensagem ela não começou na cruz ela é eterna e você vê ela na Bíblia já no antigo testamento abre aí a sua Bíblia Gênesis 15 verso 6 dá uma olhadinha nessa mensagem maravilhosa da lei de Deus da palavra de Deus da Torá uma palavra importante que Deus dirige a Abraão e a Bíblia diz assim Abraão ele creu em Deus acreditou em Deus e isso lhe foi imputado para justiça justificação imputada pela fé porque ele creu essa foi a fé de Abraão a justificação pela fé na vida dele deu frutos de obediência quando Deus pede para ele sacrificar o filho o que ele faz ele obedece olha só o nível da obediência dele há uma obediência profunda isso não nega o seu pecado mas demonstra que a justificação pela fé gera obediência aos mandamentos de Deus e não desobediência segundo texto Abacuque 2 verso 4 antigo testamento texto famoso importante de um dos profetas menores depois de Daniel vem Oséias aí depois de Oséias vem Joel aí Amós Obadias Miquéias Naum e Abacuque então Abacuque capítulo 2 verso 4 a Bíblia diz assim eis o soberbo sua alma não é reta nele mas o justo viverá por sua fé o justo vive pela fé e o último texto Salmo 32 versos 1 e 2 texto importantíssimo de Davi e Davi fala assim no Salmo 32 versos 1 e 2 bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada cujo pecado é coberto bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há duro bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade e exatamente esse é o processo da justificação pela fé Deus atribui a nós a justiça de Cristo e não atribui a nós os nossos pecados interessantíssimo se nós não tivermos acesso a essa justificação todos nós vamos para o inferno porque nós transgredimos a lei de Deus no que a gente fala no que a gente pensa e no que a gente faz e para não nos condenar ele carregou o pecado venceu o pecado venceu a morte e hoje ele está vivo para te dar perdão e uma nova vida Paulo usou esses três textos para ensinar a justificação pela fé lá no novo testamento é o evangelho eterno ele começou com Paulo não nem mesmo com Abraão ele começou com Deus porque a justificação pela fé está baseada na redenção e o Redentor se entregou para morrer por nós antes da fundação do mundo Apocalipse 13 verso 8 esse é o cordeiro portanto olha só essa conclusão uma característica fundamental do evangelho eterno é a sua coerência com a revelação de toda a palavra de Deus e não apenas de parte dela o evangelho eterno é coerente com toda a Bíblia não com metade da Bíblia e essa talvez seja a característica mais importante da mensagem que essa igreja prega quer seguir a Bíblia maravilhoso siga a Bíblia mas siga a Bíblia por completo essa é a mensagem agora vamos voltar e vamos pensar em Apocalipse 14 Apocalipse 14 tem um contexto e esse contexto é o capítulo 13 que é logo a mensagem anterior e o que acontece em Apocalipse 13 surge uma besta a besta é um animal tem sete cabeças dez chifres e etc e essa besta ela tem algumas características interessantes pelo capítulo 13 ela demanda adoração lembra que a besta é adorada e adorá-la todos os que habitam sobre a terra 13 verso 8 e por todo o capítulo 13 você percebe essa ideia da adoração a besta ao dragão e etc no verso 4 no verso 8 no verso 12 no verso 15 também em Apocalipse 13 se diz que essa besta ela exerce autoridade oferecida pelo dragão se diz que o dragão é o diabo essa besta é um instrumento do diabo que exerce autoridade ela manda o povo obedece é autoridade é o seu chefe ele diz pra você você vai entrar sete horas da manhã no trabalho vai sair meio dia você obedece é autoridade é o policial ele chega quero revistar seu carro ele abre vê o seu carro e depois vai embora porque ele tem autoridade ele manda você obedece você encontra essa ideia no capítulo 13 verso 2 verso 4 verso 5 verso 7 verso 8 verso 12 é repetido por todo o capítulo e por fim essa besta ela usa de poder de violência de coerção capítulo 13 verso 2 verso 7 verso 14 verso 15 então esse é um quadro então esse é um quadro existe uma besta essa besta é instrumento do diabo ela não é Deus mas ela quer ser adorada ela exerce autoridade ela exerce força e poder e o mundo inteiro segue a besta é isso que o apocalipse 13 fala e aí a gente chega em apocalipse 14 ou seja como é que Deus vai responder a essa situação de apocalipse 13 Deus vai ficar quieto Deus vai fingir que não está acontecendo nada não olha como que Deus responde você quer temer não tema a besta tema a Deus apocalipse 14 verso 6 e 7 você não precisa ter medo da besta reverenciar a besta respeitar a besta você tem que temer a Deus segunda coisa os poderes e instituições contra Deus estão caídos capítulo 14 verso 8 lá no capítulo 14 verso 8 se diz que a Babilônia caiu agora no apocalipse 17 ela está dominando sobre os reis da terra você pensa que ela é forte você pensa que ela é dona do mundo inteiro ela tem dinheiro ela tem a mídia ela tem tudo ela manda no mundo mas Deus fala assim coitada ela está caída não tenha medo dela e a terceira forma que Deus responde apocalipse 13 ele faz um apelo pessoal a cada um para não nos envolvermos com a falsa adoração capítulo 14 verso 9 a 12 se alguém adora a besta recebe a sua imagem ou seja ele está dizendo para você não adore a besta não receba a sua marca e etc e por fim ele faz uma promessa de descanso capítulo 14 verso 13 bem aventurados os que morrem no Senhor porque descansam das suas fadigas vamos descansar desta vida então essa é a ideia como que Deus responde apocalipse 13 em apocalipse 14 agora eu queria mostrar para vocês a estrutura um pouquinho mais ampla do capítulo por completo porque a gente leu do verso 6 até o verso 13 mas apocalipse 14 tem do verso 1 até o verso 20 então olha só do verso 1 até o verso 5 você tem o cordeiro junto com os 144 mil no fim no capítulo 14 dos versos 14 a 20 você tem a volta de Jesus que é o cordeiro e no centro você tem as três mensagens angélicas então essa é a estrutura literária de apocalipse 14 ela é importante agora analisa comigo vocês sabem que esse pessoal que estuda a Bíblia eles cavucam tudo no texto eles leem cada vírgula cada letra cada detalhe e alguém descobriu uma estrutura interessante entre essas quatro mensagens as três mensagens angélicas e a quarta voz que manda eles descansarem no Senhor e alguém viu uma estrutura interessante vamos dar uma lidinha em apocalipse 14 vamos fazer um paralelo entre a primeira mensagem e a terceira mensagem vamos encontrar alguma conexão entre essas duas ideias vê se você consegue perceber aí na sua Bíblia o que a gente vai encontrar aqui então ó apocalipse 14 verso 7 diz assim olha dizendo em grande voz temei a Deus e dai-lhe glória pois é chegada a hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu a terra o mar e a fonte das águas agora vamos ler apocalipse 14 o verso 9 e a Bíblia diz assim seguiu-se a estes outro anjo o terceiro dizendo em grande voz se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca sobre a fronte ou sobre a mão também esse beberá do vinho da cólera de Deus vocês encontraram um verbo aí que se repete na primeira mensagem angélica e que se repete na terceira mensagem angélica que palavra é essa que verbo é esse tentem prestar atenção olha o verso 7 temei a Deus e dai-lhe glória e adorai aquele que fez o céu a terra o mar e tudo que nele zá aí o verso 9 do capítulo 14 se alguém adora a besta e recebe a sua marca e tal e tal qual verbo aí é repetido adorar entenderam a repetição na primeira mensagem fala pra gente adorar a Deus na terceira mensagem fala pra gente não adorar a besta se alguém adorar a besta vai ser condenado não é uma ideia interessante é uma relação entre a primeira mensagem e a terceira mensagem agora vamos ler o verso 8 que vai ser a segunda mensagem e vamos ver se ela tem algum paralelo com a terceira também olha o verso 8 seguiu-se outro anjo segundo dizendo caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição agora olha a mensagem angélica terceira o verso 10 também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira qual palavrinha se repete aí existe uma palavra que se repete no verso 8 e no verso 10 que palavra é vinho olha que interessante primeiro o povo bebe o vinho de Babilônia enche a cara com o vinho de Babilônia depois eles são ameaçados se eles estão bebendo o vinho de Babilônia Deus vai dar para eles o vinho da ira de Deus agora vamos encontrar um paralelo entre a terceira mensagem angélica e a quarta voz então Apocalipse 14 o verso 11 diz assim a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite os adoradores da besta agora olha o verso 13 bem aventurados os que morrem no Senhor para que descansem das suas fadigas aqui o verbo descansar é repetido então dentro dessa estrutura de Apocalipse 14 do verso 6 até o verso 13 você encontra a terceira mensagem angélica no centro a terceira mensagem está conectada a primeira a segunda e a voz que vem do céu para que o povo descanse isso mostra que essa mensagem ela está no centro a terceira mensagem angélica é o foco da mensagem mas o que será que essa mensagem revela para a gente dá uma olhadinha e vamos ler de novo Apocalipse 14 do verso 9 até o verso 12 presta atenção seguiu-se a estes outro anjo o terceiro dizendo em grande voz se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do cordeiro a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum nem de dia nem de noite os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome aqui está a perseverança dos santos os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus esse é o centro da mensagem agora o que é o centro do centro o que que é o mais importante nessa mensagem bom cada um de vocês pode ter uma opinião diferente mas eu queria mostrar um quadro para vocês esse quadro é o quadro mais importante do evangelho adventista quem está no centro desse quadro o cordeiro no centro desse quadro não é a besta não é a marca da besta não é a Babilônia não é o 144 mil no centro da mensagem adventista você encontra o cordeiro alguém sabe o nome do cordeiro Jesus Cristo aquele que tira o pecado do mundo quem está ao redor do cordeiro os seus anjos você tem no quadro o salvador que morreu na cruz para salvar a humanidade você tem ao redor dele milhões e milhões e milhões e milhões de anjos que são enviados a terra para salvar a humanidade do pecado e mesmo assim você tem uma multidão de ímpios perdidos para sempre por que isso acontece Jesus salvou todos esses ímpios os anjos foram enviados para proteger e salvar todos esses ímpios mas por que eles vão se perder Deus fez tudo para nossa salvação não teve nada que Deus não fez ele fez tudo mas uma coisa ele não vai fazer é levar ninguém amarrado para o céu e diante da oferta de Deus do amor você sabe o que as pessoas preferem do que o amor a violência a imoralidade a inveja a briga a separação Deus ofereceu para a gente o perdão sabe o que as pessoas preferem a mágoa a raiva o desprezo Deus ofereceu para a gente o que é bom sabe o que as pessoas preferem o que é mal agora existe uma questão interessante a terceira mensagem angélica começa com uma condicional C se alguém adorar a besta vai receber a sua marca o seu nome vai ser atormentado vai se perder e etc você não é obrigado ou obrigada a adorar a besta Jesus livrou a gente de sermos obrigados a adorar qualquer coisa que não seja Deus o Deus verdadeiro Jesus está no centro da nossa mensagem como nosso salvador ele é o cordeiro vamos terminar essa mensagem Apocalipse 5 versos 6 a 10 essa é a primeira vez onde a palavra cordeiro aparece no livro do Apocalipse e sabe que a palavra cordeiro Arnion ela aparece 30 vezes no Novo Testamento 29 dessas vezes no livro do Apocalipse interessante né e só uma vez essa palavra não é designada para Jesus mas para a besta e a besta parecia como cordeiro ela tenta imitar Jesus todas as outras 28 ocasiões a palavra cordeiro se refere a Jesus e quem é o cordeiro Apocalipse 5 a partir do verso 6 então eu vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados sobre a terra veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono e quando tomou o livro os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e entoavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo língua povo e nação e para Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra amém vocês entenderam quem é o cordeiro é aquele que foi morto e no centro da mensagem adventista está uma frase eu vi o cordeiro a mensagem adventista não é uma mensagem legalista de salvação pelo sábado a mensagem adventista é uma mensagem daqueles que viram Jesus carregando sobre a cruz os nossos pecados e ele não fez isso para que a gente amasse o pecado ele fez isso para que a gente odiasse o pecado e para que a gente fosse fiel na terceira mensagem angélica se diz que o povo de Deus guarda os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus eu vi o cordeiro é por isso que eu sou adventista do sétimo dia não é porque eu vi a lei de Deus e eu sou capaz de obedecê-la perfeitamente e eu vou vindicar o nome de Deus guardando a lei sem pecado porque eu sou muito bom e melhor do que os outros esse não é o evangelho adventista agora para terminar capítulo 14 verso 13 fala de um grupo bem aventurado bem aventurados os que morrem no Senhor quem aqui quer morrer levanta a mão ninguém levantou a mão quem aqui quer morrer ninguém quer morrer agora caso a gente tenha que morrer quem aqui quer morrer no Senhor levanta a mão agora todo mundo levanta a mão é morrer no Senhor alguém pode me explicar como é que faz para morrer no Senhor qual que é o segredo para morrer no Senhor o que que tem que acontecer para eu morrer no Senhor alguém faz ideia aceitar Jesus aceitar o seu sacrifício legal mas não é bem essa resposta que eu estou procurando ainda morrer para o próprio eu faz parte também mas ainda não é essa resposta que eu quero ó vê se vocês concordam comigo para morrer no Senhor tem que viver no Senhor entende a questão como é que faz para morrer em Cristo tem que estar em Cristo e faz parte de tudo isso que vocês disseram tem que aceitar o que ele fez tem que crer tem que seguir tem que fazer de Jesus o nosso companheiro o nosso amigo o nosso salvador a cada momento orar a ele buscar a ele glorificar a ele obedecer a ele e confiar nele somente para a salvação se a gente viver assim e a gente morrer a gente vai morrer no Senhor bem aventurados esse é o evangelho adventista portanto o foco das três mensagens angélicas não é a Babilônia as bestas a marca da besta conquanto tudo isso seja importante o foco é o cordeiro e você você quer viver no Senhor você quer ver o cordeiro olhe para ele olhe para a cruz e aceite a Jesus como seu salvador e Senhor faça de Jesus a sua única esperança o povo adorando o pecado o mal o diabo a carne todo tipo de lixo inclusive inclusive usando o nome de Deus e etc e etc e no meio dessa Babilônia desse mundo Deus chama você e eu para olharmos para Jesus para viver no Senhor até a morte e quem sabe alguns de nós não vamos morrer mas vamos encontrar Jesus voltando nas nuvens do céu você quer isso você precisa disso você precisa de Jesus como seu salvador para aprender a viver nele eu preciso e eu creio que essa noite você precisa tomar uma decisão mesmo que você pertença a esta igreja tenha o nome nos livros da igreja você tem vivido no Senhor viver no Senhor não é só colocar um terninho e vir para a igreja de vez em quando é amar é perdoar é ser fiel e quando pecar se arrepender confessar e buscar vencer esse é o evangelho adventista ele não é um evangelho legalista mas ele é um evangelho que conduz a obediência a lei que no final de tudo é obedecer ao mandamento amem uns aos outros e amem a Deus acima de tudo essa é a lei você tem vivido essa lei se você falha peça perdão e peça perdão não para continuar escravo de pecados mas peça perdão para ser purificado para ser abençoado para viver em Jesus amando as pessoas e amando a Deus acima de tudo você quer isso para você? levanta a sua mão do fundo do coração e juntos nós vamos viver com Jesus para sempre amém? vamos nos colocar em pé e vamos orar oremos papai do céu maravilhoso eterno e querido em nome de Jesus obrigado pela tua palavra pai obrigado porque Jesus está no centro da nossa vida no centro da nossa mensagem e nós queremos glorificar a Jesus como nosso salvador e como nosso senhor pai senhor perdoa a gente naquilo que a gente tem falhado ensina a gente a olhar para o cordeiro e a renunciar ao mal para vivermos conforme a tua lei pela tua graça pai dá-nos a tua misericórdia e salvação te imploramos isso em nome de Jesus amém Obrigado.